Eu me incomodo assim porque existe muito preconceito, preconceito de as pessoas não aceitarem. Penso que tenho essa deficiência como um bicho papão, né? Fico até às vezes querendo se afastar deles, né? E eles sentem isso, né? Apesar de eles não falar, mas eles sentem essa diferença, né? Quando ele nasceu, o Abraão tinha uma característica de síndrome de Down, né? Aí já viu-me orientada sobre isso, né? Mas devido também ele estar desenvolvendo assim, não ter muitos sintomas de síndrome de Down, né? Aí teve que passar por exames, né? Para ter o diagnóstico fechado. O Abraão, ter certeza, acho que com mais ou menos 10 anos, porque devido ele ter síndrome de Down, né? Aí para mim o diagnóstico era síndrome de Down. Então com o tempo que os professores foram vendo o comportamento dele, psicólogo, aí eles vieram chegar a esse ponto, né? Dizer que ele também tinha sintomas de autismo, né? A minha reação foi assim ainda maior, assim, eu fiquei muito assim assustada, porque quando eu fazia tratamento com o Abraão, quando ele era pequenininho, então as pessoas já me falavam o seguinte, que a melhor deficiência era a síndrome de Down, que eu nunca na vida queria ter um autista. Então eu já vim com esse negócio na minha cabeça. E quando eu descobri que o Willian era autista, eu fiquei desesperada, porque eu tinha assim um autismo como se fosse uma coisa horrível. Na escola, principalmente, eu tive muita dificuldade com o Abraão, inclusive ele passou a estudar numa escola, assim, normal, né? Só que não deu certo, porque os professores, a direção total ainda precisa ter se preparado para receber uma criança dessa, né? Que tem deficiência, precisa ter muito conhecimento. Então eu tive muita dificuldade com o Abraão sobre isso. Mas o Willian também, eu também tive muita, grande dificuldade também para o Willian, porque o Willian não conseguiu chegar nem ter escola para ele. Olha que a pessoa tem, assim, mais bom senso em relação quando a gente, principalmente quando entra num ônibus. Eles olham, vêem a deficiência, né? A dificuldade grande de a gente entrar num ônibus, mas eles olham isso como sem bom senso nenhum. Não tem coragem nem de levantar para dar o lugar para eles. Vendo que eles estão numa dificuldade ali no ônibus, mas só amor de mãe mesmo. O autismo, ele não tem cura, mas o que a gente pode fazer para diminuir esse sintoma? A gente tem que vestir a camisa mesmo. Correr atrás dos direitos dele. Lutar por eles, né? Porque enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente tem que fazer tudo por eles. Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Então a gente tem que pedir muita sabedoria de Deus, força, paciência, porque só ele está te levantando todos os dias para você poder lutar novamente com o seu filho. E não desanimar. Não desanimar nas barreiras que a gente enfrenta lá na frente, porque a gente sempre vai enfrentar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí